Ó, 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 ó Que a putaria faz o movimento, o bonde da 8 tá cá tudo dentro Que a putaria faz o movimento, o bonde da 12 tá cá tudo dentro Que a putaria faz o movimento, o DJ piano tá cá tudo dentro É o bonde do bairro 13, setor B e o sereno Sereno, 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 sereno Se tu quer putaria, nosso bonde tá cá dentro Nosso bonde tá cá dentro Mulher Se envolve, se envolve, passa a bucetar na glote Se envolve, se envolve, passa a bucetar na glote Novinha da rua 8, vem com nós que a firma é forte Novinha da rua 12, vem com nós que a firma é forte Se envolve, se envolve, passa a bucetar na glote Se envolve, se envolve, passa a bucetar na glote Na glote, na glote, mulher Que a putaria faz o movimento, o bonde da 8 tá cá tudo dentro Que a putaria faz o movimento, o bonde da 12 tá cá tudo dentro Que a putaria faz o movimento, o DJ piano tá cá tudo dentro É o bonde do bairro 13, setor B e o sereno Sereno, 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 sereno Se envolve, se envolve, passa a bucetar na glote Novinha da rua 8, vem com nós que a firma é forte Novinha da rua 12, vem com nós que a firma é forte Se envolve, se envolve, passa a bucetar na glote Se envolve, se envolve, passa a bucetar na glote Na glote, na glote, buli Na glote, na glote, na glote, na glote